Bem pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai continuar o conteúdo da nossa disciplina. A gente vai ver um assunto agora que é muito importante, que são as funções. A gente tem usado funções desde quando a gente começou a programar na linguagem C. Às vezes eu até falei, você usa a função tal, você usa a função tal. Então, para fazer, para imprimir dados na saída, a gente usa uma função que chama printf. Para fazer leitura de variáveis, a gente usa a função chamada scanf. A gente viu também funções da biblioteca padrão, biblioteca matemática padrão. Quero calcular a raiz quadrada, sqrt. E o que todas essas funções têm em comum? Na sintaxe delas, a forma que a gente escreve, é sempre um nome, um identificador. Abre parênteses e alguma coisa aqui dentro. Certo? Há funções que não têm nada, não recebem nada aqui dentro. Mas, mesmo assim, se a função chamar, por exemplo, a, b, c, eu tenho que ter o abre e o fecha parênteses. Tá bom? Tem funções que retornam valor, ou seja, você invoca a função e ela vai gerar um valor como resposta, igual uma função lá da matemática. Por exemplo, a, sqrt, sqrt, quando você passa um valor aqui, por exemplo, 4, ela vai retornar, vou falar que eu tenho uma variável aqui que eu chamei de a, íntice a igual a sqrt de 4. Quanto que o a vai estar valendo lá na memória? Depois que isso aqui executar, 2. Essa função, ela retorna valor, tá bom? Tem funções que não retornam valor, tá? E a gente vai ver como fazer isso também. Ah, eu quero automatizar só um pequeno pedaço do meu programa e eu quero, sei lá, algumas saídas. Eu quero mostrar o menu, o menu e fazer uma função que faça isso para mim. Essa função não vai precisar de retorno, né? Tem linguagens que chamam funções que retornam valor e chamam de realmente função. E as funções que não retornam valor é chamada de procedimentos, tá? Mas aqui na linguagem C a gente tem só funções. Funções que retornam valor ou funções que não retornam, tá? Outra coisa, outro termo que vocês podem ouvir para designar funções é o termo subprograma, tá? Porque na verdade, quando o nosso programa chega numa função, o fluxo de execução do programa, né? O que está acontecendo, ele é desviado. Se a execução vai para outra parte do código, executa aquilo ali e volta para a função main, no caso da linguagem C, tá? E essa ida e vinda ou a ida em várias funções, depois a volta até chegar no main, isso aí é como os programas funcionam, tá? Depois a gente vai ver com um pouco mais, um pouco mais teórico, tá? Um pouco mais de detalhe. Então, perdão. Essa listagem de código aqui, esse código, ele está lá na apostila, tá bom? Eu vou passar aqui rapidinho e vou explicando, tá certo? Sempre quando a gente vai implementar uma função, a primeira coisa que a gente vai fazer, é obrigatório fazer isso? Não, mas é uma boa prática, tá? Na linguagem C. É a gente criar um protótipo da função. O que quer dizer protótipo da função? É como se você estivesse dizendo ao compilador, ó, eu vou ter uma função, que ela vai ter o código dela depois, só que você já está reservando, entre aspas, que aquela função vai existir, tá certo? Então, tá lá. O uso de protótipos é aconselhado, visto que seus objetivos é informar ao compilador que as funções estarão presentes no código. Essa ação de informar é denominada declaração da função, tá? Então, a gente declara as funções. E essa declaração, cada declaração de função, na linguagem C, pode ser chamada de protótipo da função, tá? Como eu disse, isso não é obrigatório. Pode-se implementar diretamente sem a declaração. Entretanto, quando existem dependências entre funções, por exemplo, você criou três funções e uma depende da outra, na hora que você vai implementar, você tem que ter uma ordem correta, porque se a função A é usada na função B, a função A tem que existir primeiro, antes da B usar ela. Então, o ideal é sempre prototipar, sempre declarar para depois implementar. A gente vai ver isso, esses termos que eu estou falando, a gente já vai ver o que significa, tá bom? Outra restrição, na linguagem C, não pode haver mais de uma função com o mesmo nome, em um mesmo escopo. Tem linguagens que permitem funções com mais de uma função com o mesmo nome, só que aí tem que variar a lista de parâmetros, tá? A gente vai ver o que é isso também. Essa história de escopo aqui, pessoal, por enquanto a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando em mais de um arquivo, a gente está trabalhando em um arquivo só, né? Então, sempre que a gente estiver fazendo, escrevendo as funções, implementando as funções, elas vão existir dentro do arquivo que a gente está trabalhando. Então, a gente não vai poder ter função com nome duplicado. A gente deve nomear as funções usando o CamelCase, que eu já expliquei para vocês. É a mesma ideia de nomear a variável. Um parâmetro de uma função é a parte da função que descreve um tipo de dado que será recebido. E a variável é a variável contida na declaração da função. A gente já vai ver isso. Um argumento é o valor em si, passado através de um parâmetro para a função utilizar. Então, pessoal, isso aqui são dois termos que são usados, às vezes, até de forma intercambiada. Mas, na hora que chegar a função, eu explico. Parâmetro e argumento. Normalmente, a gente acaba usando só parâmetro. Ah, parâmetro, 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 parâmetro. Mas existe uma diferença de conceito. O que é parâmetro e o que é argumento. Tá bom? Então, começando o exemplo de código aqui. Essa primeira aqui na linha 40 é uma função que chama adição. Eu estou declarando essa função. Essa função não existe na linguagem C. Eu estou declarando que o meu programa vai ter ela. Mas não é mágica. Ah, então quer desenhar só pelo nome? Ele sabe o que tem que fazer? Não. O que está dentro da função, a gente vai colocar depois. Uma função que chama adição. Ela possui dois parâmetros inteiros. Estão vendo? Int vírgula int. Quando a gente declara parâmetro, a gente não precisa, obrigatoriamente, dar um nome para o parâmetro. Tá certo? Vai ter bastante gente que vai codificar dessa forma. Você só coloca que é um inteiro vírgula outro inteiro. Só. Mas você pode pôr o nome também. Tá bom? Que é o próximo exemplo que a gente vai ter com o nome. E esse int aqui, antes do nome da função, quer dizer que ela retorna um inteiro. Quando essa função terminar de executar, ela obrigatoriamente tem que retornar um inteiro. Vejam. A gente já implementa uma função sempre que a gente escreve o código na linguagem C, que é a função main. Int main abre e fecha parênteses. Lá no fim, a gente tem um return zero. Não é isso? Então, a gente tem a função main, que retorna um inteiro. E esse inteiro é sempre zero, né? Pelo que a gente está fazendo até agora. Só que é uma função que já é implementada, né? Aqui a gente só está declarando. Perdão, gente. Estou meio cansado hoje. Linha 48, outro protótipo de outra função chamada subtração. O que tem de diferente com a primeira? Aqui eu estou especificando o nome dos parâmetros n1 e n2. De novo, isso não é obrigado a fazer na linguagem C, tá bom? Mas a gente vai adotar essa prática de especificar nome de parâmetros sempre que a gente declarar a função. Então, a função subtração, ela recebe dois parâmetros inteiros. Um chama n1, outro chama n2. E ela retorna um inteiro. Certo? Até aqui, são funções que recebem parâmetros e retornam alguma coisa. Retornam inteiro, no caso. Olha esse próximo exemplo. Void, pular linha, void. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho uma função que chama pular linha. Como que eu sei que é função? Você bate o olho e tem parênteses. O que quer dizer void? Void, pessoal, aqui no contexto da linguagem C, tem dois significados. Tem dois usos, vamos dizer assim, para essa palavra, para essa palavra-chave. Esse contexto aqui nosso de função, o void, ele significa nada. Certo? Então, o que está querendo dizer? Pular linha não retorna nada. Então, sempre que eu executar a função pular linha, ela não vai retornar nenhum valor. Então, essa função, eu não vou poder usar ela para atribuir valor a uma variável. Enquanto, por exemplo, a licença de subtração, eu posso. Esse void dentro da lista de parâmetros, lista de parâmetros está entre parênteses, ele quer dizer que não há parâmetro. Essa função não tem parâmetro. Como eu falei para vocês, aqui tem algumas observações, mas acho que são coisas que eu já falei. Aqui eu já falei. Olha lá, funções que não retornam valores são chamadas também de procedimentos. Isso em outras linguagens. Linguagem pascal, quando você tem um subprograma que retorna valor, é uma function. Você tem que definir lá como function. Quando é um subprograma que não retorna valor, só vai fazer o processamento de alguma coisa, ele é uma procedure. E se linguagens também de marcação para banco de dados, por exemplo, SQL, que é muito famosa, que é o padrão, vamos dizer assim, para banco de dados relacionais, você tem como implementar stored procedures, que são funções armazenadas. Você grava a função no banco para usar ela dentro do banco de dados. Lá tem a ideia da procedure e da function também. Aqui na linguagem C, tudo função. Quando a função não retorna nada, ela é void. Quando ela retorna, é o tipo de retorno. E você pode usar a palavrinha chave void dentro da lista de parâmetros para falar que a função não tem parâmetro. Mas não é necessário. Se a tua função não tem parâmetro, você pode também deixar no protótipo ou na implementação dela vazio. Abre e fecha parênteses. E esse é o padrão que a gente vai utilizar. Então, nomear parâmetros quando houver tipo e nome. E quando não houver, a gente deixa vazio. Beleza? Bem, olha a outra aqui. Processar array. Olha só agora o que muda. Essa função tem um parâmetro que é um array. A gente vai ver que esse tipo de coisa aqui, quando a gente estiver trabalhando com um assunto que é ponteiro, a gente vai ver que isso aqui tem um significado especial. Por enquanto, vamos só aceitar que você pode passar um array de qualquer tamanho aqui. Tá bom? E ela tem um int n aqui. Por que eu tenho que passar esse n? Porque quando eu passar um array como parâmetro, eu não vou conseguir calcular o tamanho dele usando aquele sizeof. Lembra o que a gente fazia? Lá com os arrays unidimensionais e multidimensionais? Eu não vou conseguir. Então, perdão de novo. Eu tenho que passar um n para definir, para falar qual é o tamanho desse array que eu vou processar. Tá bom? Esse processar array não retorna nada também. Bem, agora aqui, outra declaração de função, só que já com a implementação. Tá bom? Que não é uma coisa que a gente vai fazer, mas que está mostrando aqui que é possível fazer. Tá? Então, olha lá. Função imprime tabuada, possui um parâmetro inteiro, não retorna nada. Olha lá. É void antes do nome da função. Quando uma função for implementada, é obrigatória a identificação dos seus parâmetros. Aí, quando você está implementando a função, qual é a diferença entre declarar a função e implementar a função? Declaração de função termina com ponto e vírgula. Estão vendo? Todas terminaram com ponto e vírgula. Quando a gente está implementando a função, a gente vai abrir chave, fechar chave, e aqui vai ser o corpo da função. Essa aqui não teve protótipo. Estão vendo? Foi direto na implementação. Obrigatoriamente, para funções que não possuem protótipo, é necessário implementá-las antes de usá-las. Certo? Bem, o que esse imprime tabuada faz? Então, o que vai acontecer? Ele retorna void e ele recebe um n. Quando entrar um valor n aqui, vocês podem imaginar esse parâmetro, o valor que vai entrar aqui, que é o argumento, vocês podem imaginar esse parâmetro aqui como se fosse, na verdade, é uma variável da função. Está certo? Só que é uma variável que já vai vir com um valor, que é o valor que vai ser passado como argumento. O que essa função aqui faz? Ela vai de I₀ até I₆, não é isso? Começa em I₀ enquanto for menor ou igual a 10, e mostra a tabuada do I, que vai de 0 a 10, do n. Então, por exemplo, se eu passei 5, vai mostrar 5 vezes 0 igual a 0, 5 vezes 1 igual a 1, 5 vezes 2 igual a 10, até o 5 vezes 10, que dá 50. Certo? Vamos lá aqui, então. Mostrando a utilização das funções. Então, olha lá, como eu falei, o main é uma função que a gente tem implementado sempre. Ela não precisa de protótipo. Se quiser fazer o protótipo, pode, não tem problema. Int main. Int porque retorna o inteiro. Main porque é o nome da função. E ela tem um significado especial no nosso código. Main de principal. Abre e fecha parênteses, porque ela não tem parâmetro. Abre chaves para começar a implementação. Então, vem lá, int n₁ igual a 3, int n₂ igual a 4, um array de 10, com 10 valores do 1 até o 10. Int i, int resultado. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Pint f. 1 inteiro mais 1 inteiro igual a 1 inteiro. n₁, que é 3. n₂, que é 4. E aí, eu estou invocando a função adição, passando n₁ e passando n₂. Passando 3 no primeiro parâmetro da função, passando 4 no segundo parâmetro da função. Ou seja, passando 3 como argumento para o primeiro parâmetro e passando 4 como argumento para o segundo parâmetro. E aí, invoca a função pular linha. Mas vocês vão falar o seguinte, mas o professor, mas e o código da função adição? Cadê? Tinha o protótipo lá em cima, né? Da adição, da pular linha. E o código delas? Cadê? Vamos olhar lá depois do main. Olha só. Aqui são as implementações. Então, a gente sempre vai organizar desse jeito. Diretivas de pré-processamento, protótipos das funções, função main, e depois a implementação das funções. Poderia colocar a implementação antes do main? Poderia, mas vamos seguir esse padrão aqui. Está certo? Diretivas, protótipos, implementação do main, implementação de todos os protótipos. Então, olha lá. Implementação da função adição. Adição, parâmetro n1, parâmetro n2, ambos inteiros, e ela retorna um inteiro. E o que acontece aqui dentro dessa função quando ela executa? Ela retorna o valor que entrou em n1 mais o valor que entrou com n2. Então, naquele caso, entrou 3 e 4, vai voltar o quê? Vai retornar o quê? 7. Subtração. Aqui, eu estou implementando, colocando uma variável a mais. Aqui, pessoal, dentro das funções, a gente pode declarar variável, pode usar if, pode usar for, qualquer coisa. Pode chamar até outra função que você já implementou, pode chamar printf, o que vocês quiserem. Tá bom? Percebam, qual que é a ideia para quem ainda não teve esse estalo? Por que eu crio funções? Porque eu paro de ter repetição no meu código. Ah, eu tenho uma função que executa uma tarefa específica dentro do meu programa. só que essa tarefa, eu preciso fazer ela diversas vezes em diversas partes. Então, o que eu vou fazer? Eu pego essa tarefa, encapsulo ela, modularizo ela dentro de uma função e uso a função dentro do programa para eu não ter aquele código repetitivo. Se eu errei alguma coisa dentro do código da função, a minha função está fazendo o trabalho errado, é só eu ir ali e consertar. porque a mudança vai ser refletida em todo lugar que a função for utilizada. Então, a função subtração recebe N1 e N2, aqui eu declaro a variável resultado que recebe N1 menos N2 e retorna o valor da variável resultado. Outras coisas importantes, resultado N1 e N2 são variáveis da função subtração. Então, se lá na função main eu tenho uma variável que chama N1 e uma variável que chama N2 elas não têm nada a ver com os parâmetros aqui da função subtração, da adição, por exemplo. Não é porque uma variável do main tem o mesmo nome de um parâmetro de uma função que eles são a mesma coisa. Está certo? Isso a gente chama de escopo. As variáveis que estão declaradas dentro do main são variáveis que têm escopo dentro da função main. As variáveis que estão declaradas na função subtração, o escopo delas é a função subtração. A gente chama isso de escopo local porque ele existe localmente dentro da função. Está bom? Os parâmetros. Pular linha. Olha o que ela faz. Ela não retorna nada. Aqui é opcional, como eu falei, não precisa pôr. A gente não vai pôr mais. Coloquei uma vez só para a gente ver o que dá para fazer. E aqui dentro é só um printf com contra barra N. Pô, mas você fez um pular linha, uma função só para dar um printf. Por que você não pôs o printf? Poderia ter feito isso, não tem problema nenhum. Mas aqui é um programa de brinquedo para a gente aprender conceito. Então, está colocado. Processar array. O que o processar array faz? Olha lá, recebe o array, recebe o inteiro. Olha lá, cuidado, dentro da função não é possível calcular o tamanho do array usando o operador sizeoff, porque o que vai entrar na verdade não é um array. A gente vai ver o que é depois. Tudo bem? Bem, função printf aqui vai mostrar dados do array dentro da função. Vai mostrar os dados do array que entrou. Faz o for usando o N que está entrando. Modificando os dados do array dentro da função. Estou modificando. Estou somando dois em cada um. Acho que ele era de 1 a 10. Vou somar dois. Vai de 3 a 2. vai passar a ser. E aí mostra o array. Imprime o array. Depois que a gente fizer isso, vocês vão perceber que depois que invocar a função processar array, o array em si que foi passado como parâmetro vai estar com os valores modificados. E é justamente por causa desse comportamento especial de quando algo é declarado como parâmetro da função. Quando é declarado como array. A gente vai ver o que é isso. Tá bom? Imprimir números a outra função que ela imprime de 1 de 0 a 9. Só faz isso. E pula uma linha depois. Então, vamos executar esse programa, executar esse código, compilar e executar e ver o que acontece. Olha lá. Todo mundo declarado. Printf usando a função adição. Esse aqui. E pulou linha usando a função pular linha. Guardou na variável o resultado o retorno da função subtração e mostrou um inteiro, tracinho, outro inteiro igual a um inteiro que dá 3 menos 4 igual a menos 1. 0 a 10. Imprimir números que é aquela funçãozinha lá que imprime de 0 a 9. Ah, tá. 0 a 9, né? Preciso dar uma ajeitada nisso aqui. Imprime tabuada. Olha lá. Passei 5. Foi justo o que eu falei como exemplo, né? Retornou, executou aqui e imprimiu todo mundo. Olha lá. Dados do array fora da função. Os valores que entrou. Aí invocou a função processar array. Lá vai ter 3 for, né? 1 para mostrar os dados dentro da função. Modificou. Depois mostra os dados após modificação. E depois mostrou os dados Array depois da execução da função. Mostrou de novo. Olha lá os valores modificados. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer os ajustes aqui no código das coisas que estão escritas erradas e vou mandar gerar de novo o documento. Tá bom? Deixa eu já abrir aqui para eu fazer isso antes que eu me esqueça. Deixa eu abrir o arquivo correto. Não, eu vou abrir esse aqui mesmo. Aí eu vou dar uma passada aqui na hora que eu terminar o vídeo. Bem, exercícios. São quantos exercícios? Vamos ver. São... Esse capítulo tem bastante. Não, não muito. 14. 14 exercícios. Olha lá. Como que vai aprender? Tentando fazer, pessoal. Não tem como escapar. Escreva um programa que leia 5 valores inteiros e imprime para cada um seu valor absoluto. para obter o valor absoluto do número utiliza a função absoluto especificada abaixo. Então, tem a função ABS já pronta lá no math.h Só que a gente vai implementar a nossa que chama absoluto. Olha lá. O nome da função é absoluto. Descrição. O que ela faz? Ela calcula o valor absoluto do número fornecido. Entrada, o parâmetro dela, int n. Saída, o retorno, o valor absoluto de n comum inteiro. Então, n0, 5, n1, 6, n2, menos 7, n3, 8, n4, 9. O que vai acontecer? A gente vai invocar absoluto de 5, vai dar 5, absoluto de 6, vai dar 6, absoluto de menos 7, dá 7 e assim por diante. Deixa eu abrir a solução desse aqui. Espera aí. Porque aí eu já mostro o código pronto para vocês e a gente faz uma coisa um pouco mais dinâmica, tá bom? Senão demora demais. Funções. Olha lá. Então, as duas bibliotecas, defini uma macro chamada n, vou substituir para 5, vai expandir em 5. Declarei a função absoluto, olha lá, o nome absoluto, tem um parâmetro 20, n, retorna 1 inteiro. É o que está especificado aqui, nesse cabeçalho aqui, tá bom? Todos os exercícios de funções vão ter isso aqui. Aí vem o for, vai fazer a leitura de 5 valores, aqui eu estou usando um array, tá bom? É obrigatório usar array? Não. Mas como eu já sei como que usa array, como vocês já sabem como usar array, precisa fazer a leitura de 5 inteiros, guarda os 5 inteiros no array n. aqui, tá bom? Poderia ter 5 variáveis, mas a gente já sabe como fazer isso, né? Faço um for de 0 até 4, né? Porque o n é 5, ele vai ser expandido em 5. Faz a leitura, leio os 5 valores, pá, 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 pá. Aí eu faço outro for nesses 5 valores e imprimo. Escrevo aqui absoluto, que é o que vai aparecer na tela, né? Absoluto. abre parênteses, o inteiro. Quem que é o inteiro que vai aparecer aqui dentro? O ni igual a outro inteiro que é o retorno da função absoluto passando o ni como parâmetro. Que é a implementação da função absoluto. Se o n que entrou for menor que 0, retorna menos n. Caso contrário, na verdade não tem else aqui, né? Mas se entrar no if vai retornar, concordo? Vai terminar a função. Se não entrar no if vai retornar o próprio n. Então se o n for 10, 10 é menor que 0? Não, não entra no if. Retorna 10. Se for menos 10, menos 10 é menor que 0? É. Então entra aqui dentro. Retorna menos menos 10 que dá 10. E retornou, a função termina. O que está depois não executa. Tá bom, pessoal? O return faz a função parar. Ele retorna o valor. Tá bom? Tudo bem? Então assim, pessoal. Agora é tentar fazer para tirar dúvida no plantão. Beleza? Então é isso aí. Aula de funções.